Aqui morava um artista e por algumas semanas empresto parte desta casa para trazer meu ateliê. Deixo cores e poesias no cômodo, que por alguns anos foi o quarto da sua mãe. Com licença, Humberto Espíndola. Com licença, Dona Alba Miranda. Este espaço é o Ateliê da Artista, espaço que eu assino dentro da Mostra Morar Mais por Menos. E a intenção é trazer um pouco do espírito do meu local de trabalho para dentro deste cômodo. E o ponto principal é o diálogo que eu crio entre a pintura, a arquitetura e a poesia. Na parede dos valores, eu coloco objetos carregados de valores sentimentais. Por exemplo, eu tenho caixinhas de joias, onde as joias foram retiradas e foram colocadas uma pintura de anéis, que também são joias. Eu atribuo outro valor à própria caixinha. Existem toquinhos de lápis que foram doados em três escolas. Então, uma coleção do toquinho de lápis. Existem imagens de amigos que frequentam o meu ateliê. Uma homenagem ao Humberto Espíndola. As paisagens que estão diretamente refletidas nas palhetas. São palhetas que eu coleciono. A sombra do meu cavalete. Eu deixei o cavalete por 15 dias aqui, retirei o cavalete e deixei apenas a memória. A memória dele através da sombra. E a sombra é um recurso que eu sempre utilizo. A pintura dessa cortina, ela faz uma referência não só a uma janela, que eu estou escondendo com a tela, como também ao crochê, que é um tema, é um assunto que me interessa desde a infância. Então, o crochê está presente nesse ambiente, está muito presente dentro desse ambiente. Inclusive, eu coleciono linhas das crocheteiras do grupo da vovó Francelina. Cada vez que elas cortam o crochê, elas me dão o restinho da linha. Então, aqui eu também estou fazendo uma homenagem a elas. Este banquinho, ele carrega uma memória muito forte da construção do ateliê. Então, durante um ano e oito meses, os pedreiros sentavam nele para tomar tereré. Então, assim, nós podemos encontrar aqui a sujeira, o cimento, que eu fiz questão de deixar para retratar num momento. Um dia, meu assistente chegou no ateliê e falou, olha, eu tenho essa poltrona sujinha, rasgada, e eu gostaria de te presentear. Eu sei que você vai fazer alguma coisa com ela. E eu fiz. Eu reformei ela. Eu coleciono coisas que, na maioria das vezes, são descartadas. Eu estou há mais de dois anos colecionando saquinhos. Esse saquinho, ele é o saquinho que eu recebo no jornal todas as manhãs. E aqui, eu utilizei 124 deles para confeccionar esta cadeira. Então, ela está toda trançada. 124 e eu tenho mais 500 para fazer alguma coisa. A luminária, ela foi feita com um tripé e dois pedaços de guarda-chuvas. E foi interessante porque esse tripé estava no ateliê e eu encaixei o guarda-chuva quebrado. E depois de duas, três semanas, eles olhavam para mim, olhavam para eles e eu falei, vou fazer alguma coisa. Aí eu torci, coloquei luzinhas e crochê, claro. Essa é a Kika, o Kako, a Leia e o Yuri. Tem mais dois lá no meu ateliê. O Rockstar e a Yara nasceram esta semana. Lá eles vivem livremente. E nesta parede, a potência do branco é muito grande. Então, esse casamento me deixou muito feliz, do branco e o azul. E junto deles, o movimento do crochê. Eu adoro esse movimento. Tudo bom. Legenda Adriana Zanotto